Em 1954, chegava ao fim o legado de um dos maiores nomes da política nacional. Eu sou Pedro Stork, professor de História, e hoje falaremos sobre o filme Getúlio. Lançado no ano de 2014, dirigido por João Jardim, tendo Tony Ramos como personagem principal, o filme é ambientado no ano da maior crise do governo Getúlio Vargas, partindo do atentado da Rua Toneleiros contra o Carlos Lacerda, e que coloca a trama como uma investigação policial, dividindo os acusadores e os defensores de Getúlio Vargas. Apesar de se passar em 1954, o filme merece destaque pelas várias menções históricas de toda a era Vargas, narradas pelo próprio Getúlio Vargas durante o filme. Merece destaque também a ambientação histórica pelos figurinos, pelos cenários e pelos diálogos que o filme traz, que com certeza merecem ser conferidos. Um abraço, boas histórias e bons filmes!